Até ao meio-dia foram registados 71 incêndios em Portugal, 12 ainda estão ativos e 6 geram maior preocupação por parte das autoridades. Leiria e Santarém continuam a ser as zonas mais fustigadas pelos focos. Mais de 9 mil ocorrências no espaço de uma semana é o balanço mais recente da proteção civil. Mais de 1.600 operacionais combatem as chamas por todo o país. Dos 71 incêndios registados nas últimas 24 horas, 12 ainda estão ativos. Há 6 a gerar mais preocupação, entre eles 2 no Conselho de Pombal e 1 no Conselho de Leiria. O distrito de Leiria e Santarém têm sido de facto os distritos mais fustigados, onde todos os dias nascem novas ignições e ocorrem novas ignições. O que dado ao dispositivo que já está instalado acaba por ser depois aqui uma complexidade extra às situações que já existem. As ocorrências que crescem e merecem o maior destaque e acompanhamento são 6. Estamos a falar do incêndio de Pombal em Biú, o incêndio também Caranguejeira em Leiria, o incêndio também em Pombal, no Conselho de Pombal, Ponte da Barca em Lindoso, distrito de Viana do Castelo, Oliveira das Meis em Aveiro e Baião em Porto. Na zona de Leiria há ainda estradas cortadas, como é o caso da Nacional 10 e do IC8. Nestes incêndios mais preocupantes, os bombeiros contam com o apoio de 425 meios terrestres e 25 meios aéreos. O trabalho persistente dos operacionais já permitiu dominar vários dos fogos que estavam ativos. A ocorrência do Orém em Santarém, que é uma ocorrência que já vinha com duração há 6 dias, portanto já se encontra dominada. A ocorrência também em Faro, Montenegro, que também já está dominada. A ocorrência também em Santarém, Matas e Cercal, Orém, que também já está dominada. A ocorrência de Palmela, que defragou ontem, que também já está dominada. A ocorrência em Caminha, Viana do Castelo, também já está dominada. A ocorrência de Santarém, Sala Terra de Magos, também já está dominada. Desde o dia 7 de julho, foram registados 160 feridos nos incêndios, 4 deles graves. Mas a Proteção Civil sublinha que a maioria dos feridos foram assistidos no local e não necessitaram de transporte ao hospital. Houve ainda várias habitações destruídas pelos fogos. Os incêndios que mais património destruíram foram o de Orém, com 28 habitações ardidas, e o de Abiula, em Pombal, com 12. A Proteção Civil dá ainda conta de 865 pessoas que tiveram de ser retiradas de casa desde o passado dia 7. A maioria, entretanto, já regressou.